O queimando é gente, o bote do misto quente O queimando é gente, o bote do misto quente Queijo, presunto, pão de forma e a manteiga da piraquete Queijo, presunto, pão de forma e a manteiga da piraquete Quem me conhece, sabe o meu poder Presunto, taça de manteiga da piraquete Quem me conhece, sabe o meu poder Presunto, taça de manteiga da piraquete É o pão puma, quem não viu para pra ver É o pão puma, quem não viu para pra ver O queimando é gente, o bote do misto quente O queimando é gente, o bote do misto quente O queimando é gente, o bote do misto quente O queimando é gente, o bote do misto quente Quem me conhece, sabe o meu poder Presunto, taça de manteiga da piraquete Presunto, taça de manteiga da piraquete Quem me conhece, sabe o meu poder Presunto, taça de manteiga da piraquete É o pão puma, quem não viu para pra ver É o pão puma, quem não viu para pra ver O queimando é gente, o bote do misto quente O queimando é gente, o bote do misto quente O Quem manda é gente O bote do misto gay O Quem manda é gente O bote do misto gay O que, o que manda a gente? O bote do misto quente!